Boa, bora conferir então, rapaziada, The Bagman's Curse, o jogo do Homem do Saco, desenvolvido pela Caramel Games, empresa brasileira, jogos independentes, jogos de terror, especificamente, é o que eu sou até terror, a maioria pelo menos, beleza? E, tem várias referências desse jogo, já me contaram que me colocaram aí dentro, mano, tem muita coisa, então bora conferir tudo, todos os finais vocês vão ver aqui, se você tá vendo pelo corte, já deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa o seu comentário falando se você gostou, se você não gostou, o que você achou, e bora conferir então, o jogo do Homem do Saco, ok? Novo jogo, carregar jogo, opções, novo jogo, né? Tem que ser novo jogo, eita. Fala isso, o volume tá alto, hein, pelo amor de Deus, mano. Aí, ó. Não se pode ser de Rosk, meu, Ramsteins, Ramsters. Isso aqui é Slayers. Mas se o Sr. Cinema é youtuber também, né? Tô louco não, hein? Tô louco não, hein? Tô louco tão, hein? TVzinha de tubo, né? Eu tinha uma DS igual aqui, um PS2 daqueles clássicos, tijolão, né, meu? Coisa boa, hein, mano? E a criança é anã, ela não alcança no negócio, não. Sabe, Vinícius Lima? Bora andar pela casa aqui pra descobrir, né? Calma aí. Cadê a luz, meu Deus? Começa já com uma musiquinha bizarra, né? Eu gosto de explorar as coisas, mano. Vou ver tudo aqui, ó. Vou ver tudo, ó. O que tem aqui? Eita. É alguma coisa aqui? Não tem nada, não. Todo mundo tem que mudar o mundo desse em casa, hein? Não tem. Salve, Leomix. Pode me chamar de Heitor. Salve, Heitor. Tamo junto. Ah, banheirinho, né? Ó, bem fiel, né? Aquela privada de corninha que você puxa, né, meu? Bem fiel, bem fiel. Tá tocando o telefone, né? É aqui? De... Dez de vão. Alô, Peter. Veio aqui em casa. Lançou um game novo que tem um homem com cabeça de priv... Homem de cabeça de privada vocês gostam também, né? Né? Eu tô ligado, Vinícius Games. Eu tava assistindo o jogo também, mano. Vocês gostam, né, de homem de cabeça de privada, né? Vocês gostam dessas coisas aí, né? Quero te ver jogando. Beleza. Que da hora, mas a mãe não quer me deixar sair. Mas a mãe nem falou com ela, pô. Que pena, tu ia gostar muito. Vou dar um jeito, já já chegou aí. Vai até a casa de Ejivan. Tá bom, né? A casa, ó, ambiente 100% fiel, hein? Olha isso, mano. Verdadeiro, hein? Quem não se identifica é rico. Tem jeito. A nossa mãe aqui, né? Deixando... Ah, é poké. Tá a mãe do celular, filho. Vendo a foto dos novinhos, né, mano? Mãe, passou a brincar na rua? Não, a mãe do Caio disse que o homem do saco apareceu na região ontem. E na casa do Ejivan, ele tá perguntando, né? Já disse que não. Vai tomar banho e joga videogame depois. Caramba... Não, peraí, mano. O moleque... A mãe dele tá deixando ele jogar videogame. Perto da hora de dormir. E ele ainda vai fugir de casa, cara. Esse moleque é um ingrato. Não seja igual o Peter, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein? Respeita a mãe de vocês, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Bora lá, né, mano? Deixa eu ver o que tem pra cá. Tem o que talzinho aqui, né? Coazinha de buenas. Tá bom, né? Pra cá, né? Olha o tijolo baiano. Dá pra ter a gente no tijolo, né? Aqui a gente vai sair, provavelmente. É isso aí mesmo, né? É. Ah, é verdade. Deixa eu... Eu editei essa partezinha nos shorts que eu fiz. Ah, vou falar do Mocele fugindo. Eita. Oxi! Olha o mais ali, ó! Olha ali, ó! Olha a coisa boa! Olha o Eminho, olha o Eminho, pô! Olha o Eminho! Olha a gente aqui, ó, segurando a sombra do Peterson. Olha aqui, mano. Que coisa boa, pô! Ah, tô de sacanagem, pô! É ele ali? Eu fiquei sabendo que esse youtuber aqui é um otário, irmão. Acaso a gente vai ficar pro outro lado? Esses dois conhecem minha mãe, melhor de antes que me vejam. Ah, mas se eu tentar ir pra cá, será que dá bem? Ó! Ah, não dá. Não deixa, né? O jogo não deixa, né? É, vai falar pra minha mãe agora que eu vazei, seus otários? Pra casa, filho. Tá tarde já. Tá mal o que fazer. Ó, talvez isso aqui seja outra referência que eu não conheço, hein, mano? Eu acho, pelo menos, né? Já passou a lua do Jag? Ainda não, mano. Ainda não. Olha o Eminho, filho. O Eminho, você viu? Isso é boa, pô! Olha aí, cachorrinho bonitinho, fofo, mano. Woof, woof. Isso aqui é o principal funcionário da Caramel Games também, né? É o Dog Caramelo, pô. É melhor eu ir. O dono dele tá na varanda e não gosta que brincamos com o cachorro. Ele disse que o cachorro desapareceu na fazenda e quando voltou estava estranho. Ih, cara, o Homem do Saco tá levando até cachorro, mano. O que é isso, cara? Eita. Eita. O que é isso, cara? Moleque, do nada! O que é isso, véi? Final secreto. Saia do meu território. Meu Deus, véi. Gente, eu tô atordoado, pô. Eu tô atordoado, mano. Realmente o cachorro tá estranho, né? Ele pegou uma doze, véi. Ele deu na nossa cara. Gente do céu. Olha o meu nome dos créditos, caralho. Vou chorar, irmão. Vou chorar, pô. Vou chorar, pô. Aqui, ó. Nós uns créditos ali, filho. Cara, o cachorro com uma doze me fez ouvir o meu nome dos créditos, caralho. Olha esse cachorro. Já, rapaziada. Nunca mais eu direço em jogo. Todas as vezes eu vou ter que fazer o final com o cachorro porque ele que me fez descobrir isso. Beleza? Não foi faltar de aviso, pô, papo é. Mano do céu. Muito random, véi. Do nada. Mas tudo bem, então. Pelo menos o final já foi, eu acho, né? Final secreto tá pago, pô. Tá pago, tá pago. Bora fazer os outros agora, né? Os de verdade, né? Aí, é o tinhoso, pô. É isso aqui. Tchau, mãe. Vou vazar que tu nem vai ver. Perdona, hein? Perdona, hein? Ó, mano. Alguém se vai se encostar agora, hein? Alguém se vai se encostar agora, hein? É o easter egg aí, cara. Olha aí, aquele otário de novo da internet. Ó o cachorro da 12. Tô de boa, viu, meu querido? Agora pode ficar tranquilo aí que... Vou passar reto, vou passar reto. Fica com teu carro da Grove Street aí, mano. É... Cara, será que a gente vai pra cá? Naí? Dead? Ah, referências. Será que tinha alguma coisa ali naquele beco? Vamos ver, mano. Não. Só um beco vazio, mano. Um quadrinho aqui pra nós jogar um footzinho, né? Um footzinho. Ah, aqui é a lã do jegue, né? Calma aí. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Deus, cadê você? Tá aqui a referência, será, irmão? Tudo eu acho que é uma referência, hein, velho? Tudo eu acho que é uma referência, hein, mano? Tá aqui a referência, rapaz. Não conheço. Esse cara dá moto aqui. Oi, Lucas. O que tá fazendo? Oi, Peter. Tô tentando ver se esse código funciona e você é o que faz aqui. Isso aqui é referência? Rapaziada, eu sou burro. Eu não entendo tudo, não, irmão. Você tem que me avisar aí quando for, tá ligado? Vou dar uma moral aí. Não fazer papel de otário, de papel feio aqui, tá ligado? Pelo amor de Deus, aí, chat. Dá um help, dá um help. Tô tentando ver se esse código funciona e você é o que faz aqui. Vou na casa do meu amigo jogar videogame. Tenha cuidado e não volte tarde. Estou dizendo que o homem do saco está pegando crianças por aqui. Isso é papo de mãe pra gente não voltar tarde. Não acredito nessas coisas. Papo é... Cuidado, rapaz. Acredito que tem algo estranho acontecendo de verdade. É, ó. O picho já falava ali, né? Teus, cadê você? Cara! Se a gente seguir aqui, a gente vai sair na nossa casa, não vai não? Eu tô louco. Deus é um youtuber nesse tipo de jogos. Ah, tá. Eu sei quem é assim, então eu já vi vídeo dele. Esse Lucas vai se perguntar com você lá agora. Ele pode ir mais a gente. Ah! Deus. Chegamos, rapaziada. Chegamos, mano. Vamos ver aqui primeiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, cara. Vamos deixar o mais importante pro final. Vamos aí, vamos com calma. Gregório. Oi, Peter. Nem te vi aí. Não consigo abaixar o som desse game. E aí, Gregório. Legal. Queria muito jogar esse game. Mas criança da cidade não deveria jogar games de terror. Opa, porreto, né? Mas aí tu vê pop play time, né? Aí não dá, né? Eu jogo. Tô indo pra casa de um amigo jogar um de terror agora mesmo. Não deveria jogar e nem ir pra lá. Tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade. Caramba, agora deu papo, viu? Opa. Droga, o jegue vai me matar. Assustei no game e derrubei café no PC todo. Chegamos, chegamos, rapaziada. E aí, jegue, tudo certo? Tudo ótimo por aqui. Mas o que faz por aqui? Já está de noite. Estou indo na casa de um amigo. Não deveria ter saído, não. Ouviu que o cadernudo aparece de noite na região. Mano, fica muito alto no meu ouvido. Não consigo me ouvir direito. Tô com a gente, tá gritando, velho. Ouvi sem presença e só vim de história da minha mãe pra que eu não saí. Pode parecer lenda às vezes, mas nunca se sabe o que é na verdade. Às vezes as pessoas lêem uma coisa e pensam que é outra. De qualquer forma deve ter algo acontecendo. Bote pra casa se puder e cuidado. É passinho, vai, filho. É tirano, irmão. É o diabo hoje, pai. Lógico que é. Porra, como que não vai ser? Porra, aqui, ó. Tá ligado? Eu até dançaria em pé, mano. Até dançaria em pé. Mas eu esqueci mais metade de baixo na cama hoje. Então eu não tô conseguindo ficar em pé. Jogando mais nizinho ali, né? De sempre, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né, filha? Coisa boa. Cara, muito bom, né, mano? Pô, não sei como não, pô. Ó o Jubock. Jubock é youtuber também, né? Ei, garoto, o que faz seu traje na rua? Fou na casa de um amigo. Cuidado, dizem que o homem do saco está runda na região. Até pedi pra consertar minha fechadura por isso. Eita. Tá bom, né? E o homem do saco foi ele, irmão? E aí? O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Cara, será que todas as ruas eles não deixam passar? Tinha uma rua pra lá que eu não tentei, né? Vamos ver. Ó, aqui deixou passar, mano. Por que que aqui deixou passar? Ó, aqui vai dar pra nossa casa, rapaziada. Cara, não é possível. Isso não é normal, não, mano. Não é aqui nossa casa? E aí, mãe otária? E aí, mãe otária? Sai da casa e tu nem viu, lerdona. Haha, lerdona. Ah, mas não acontece nada, não? Tá safe? Tá safe? Não tá safe, né? Mas, bora voltar então, né? Bora voltar então, né? Não tem jeito, né? E aí, lerdona? E aí, lerdona? Sai de casa e tu nem viu, hein? Fica deixando o Instagram aí, ô. Eu, hein? Bora seguir lá pro Becão. Obrigado pelos presentes, tá vindo no TikTok também. Ih, rapaz, deu ruim. Meu Deus, cara. Eu acho que eu comemorei muito cedo, mano. Final 1, fúria materna. Caralho, moleque. Mano, minha mãe é um X-Men. Bom, saldo de hoje até agora, né? A gente tomou um tiro de 12 de um cachorro, né? Diga-se de passagem. E a gente tomou um tapa na cara da nossa mãe, que aparentemente é uma mutante X-Men. E se teletransporta igual um Sayajin, né? Pô, tá bom o que aí, né? Assim, o que que era pior? Encontrar essas duas... O que que era pior? Encontrar o homem do saco? Ou encontrar essas duas opções? Sua mãe X-Men furiosa ou um cachorro com uma 12? O que que você prefere? O que você prefere, cara? O que que você prefere? Tá ligado? Pristeza, caralho! Será que ele é o otário de novo, mano? Toda hora esse cara aparecendo aqui, velho. Não aguento mais, mano. Você vai lá no Jag, vi, mano. Estava lá agora há pouco. Poxa! O que é isso aqui? É a sombra de um... Ah, é a sombra do poste. Cara, eu acho que eu quero uma cadeira daquelas... De pla... Ih, tô falando, rapaziada. Que esse carro tá suspeito, pô. Isso aqui tá suspeito, pô. Já? Calma aí, cara. Eu nem te vi. O que é isso? A gente corre mais rápido que ele? Aparentemente não, né? Água. Entramos no saco do homem, velho. Que lugar é esse? Testigo local, tá bom. Caixas, fertilizantes, Blue World. Empurrar? Ih, pai. Aqui é a nossa ceninha, né? A porta tá trancada. Tá bom, tá bom. Mas a casa desse dengivão é no Japão? Ah, é? Ih, cara, que barulhão, hein, pai? Calma aí. Cidade pequena é assim, filho. Tem que ir andando nos bagulhos, mano. O que é que tem pra cá, né? Será que é pra cá que a gente tem que vir mesmo? Ou é ali, mano? Não sei. Vamos ver. Que parada é essa? Sangue de diabo. Composto secado para fertilizantes. Caramba, o Capitão tá vindo fazendo a ação aqui em cima? Desse jeito aí? Ah, não. Peraí que eu vou ver lá, vou ver lá, vou ver lá. Até aqui, tá trancada. Necessita de um cartão pra abrir a porta? Talvez é que a gente venha depois, então, né? Tá bom. Mais sangue do Capcá. Ô, na moral, o Tinhoso tá com tempo livre, viu? Pra vir aqui e doar tudo isso daqui? Que isso, cara? Ele não tem nem mais sangue no corpo. Morreu. Morreu depois de estar morto, já. Tá ligado? Bizarro. Não tem nada pra ali, não, né? Será que tem, mano? Mano, é isso que eu... Às vezes eu não quero ver tudo do jogo. Só que se eu não for, eu fico pensando, caramba, será que tem? E na minha cabeça, tipo assim, não tem nada aqui. Mas se eu tivesse ignorado, ia ter um milhão de dólares que você ia conseguir pegar no Pix logo depois de zerar. Tá ligado? Então eu tenho que ver, mano. Eu tenho que ver. Tá ligado? Eu tenho que ver. É bizarro. Uma casa quebrada isso aqui? Finhoso empreendedor. Opa, foi reto, né? Tem um carro aqui. Por que tem uma caixa de ferramentas novinha num lugar imundo desses? Ah, por que será, né? Por que será? Tá ligado? Parece que abre ao encaixar algumas peças. O que é pra entrar? Atirar? Ah, tá. A gente pegou um estilingue. Tá, tá. Aquele carro de mais cedo. Falei, rapaziada. Quando eu vi o carro, eu falei. Irmão, o saco do homem tá lá. E tava. E tava. E a gente descobrir a própria maneira. A própria maneira. Eu tinha atirado sangue. Pestiga a casa do PEC. Ah! 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 Pai, e agora? Fui de Vasco? E aí, Vestilus, não voa? Tá bem? Ah, ele tá lerdo. Ele tá lerdo. Ele tá lerdo. Vi sim, tu é a Beta. Despista ele. Cara, eu tô tentando, mas ele me ama muito, mano. Ah, qual é? Eu travei no... Eu travei, cara. Na portinha, Lec. Eu travei na portinha, Lec. Pô, irmão, mas o que que eu tenho que fazer pra fugir dele, cara? Ai, graças a Deus. Mano, peraí que eu ainda atirei no barril antes de... De ele aparecer, né? Eu não pensei nisso em nenhum momento, mano. Eu sou um animal, velho. Ah, entendi, cocó, Bel. Ah, ele foi lá, ó. Tá bem que ele é burro, mano. Diário de Alexandre. 29 de janeiro de 2019. Hoje foi meu último dia de trabalho no circo. Fui expulso junto com minha noiva. A família dela não aceitou nosso namoro por sermos de raízes e ciganas diferentes um do outro. Mas, no final das contas, nós somos descendentes do mesmo povo. Então, qual a diferença? Por sorte, o Padre Henry nos acolheu temporariamente em sua comunidade. Mas, tenho que sair daqui o quanto antes. Ele me apresentou um culto chamado Ministérium Reditus. Algo bem estranho para um padre. 5 de janeiro de 2019. Estou feliz. O circo da minha família irá passar pela cidade semana que vem. Vou poder rever minha irmã e iria trabalhar com eles e minha esposa de agora em diante. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Não acredito que a família dela me amaldiçoou. Daniela se foi misteriosamente. Não consigo acreditar que ela foi tão jovem. Sinto tanta falta dela. Ela morreu. O Padre Henry disse que com o sangue sagrado da sétima dimensão, consigo tra... Ah, que isso, cara? Calma aí. Ô, Padre Henry. Tu... Pô, o cara... O cara meteu fé nesse papo aqui? Que isso, cara? Ainda mais certeza se eu oferecesse alguém. Troca! Ele me disse que minha irmã, que é uma alma pura, poderia servir. Mas, irmão, é uma boa pessoa. Não sei se posso oferecê-la. Ele ainda tem deciso. Dane-se, dane-se. O que foi feito não pode mais ser desfeito. Enganamos minha irmã, mas ela renasceu como... Xitriac... 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 Renascida na minha irmã demorou dois anos para encontrar uma nova oferenda para renascer em Zetirion. Para que hoje na cerimônia acontecesse isso. Esse desgraçado me amaldiçoou. Em vez de se banhar com sangue, ele jogou na minha cara. E como não sou digno de renascer com o Zetirion, agora dividirei o corpo com ele. Então eu quero achar uma nova oferenda. De qualquer forma, irei atrás dele com minha irmã e o matarei. 8 de março de 2021. Acabamos de matar esse idiota, mas aquele policial intrometido voltou e ainda o vizinho dele viu o ato. Iremos voltar para acabar com esses dois em breve. Cara, o cara tá fudido, jargon. 10 de março de 2021. Estou adorando matar com esses meus novos poderes. Apesar das transformações corporais, estou gostando de dividir o corpo com o Zetirion. Mesmo que temporariamente. E eu quero achar uma alma jovem para poder reverter as transformações. Moleque, eu quero até igual o Billy Bruto no The Boys, filho. Já tá... Fica matando todo mundo já. Não quero saber mais de nada, não. Acabou. Acabou, acabou. Ministério e o Reditung. O que será que é? Pegar a medalha de Zetirion. Encontrar as chaves do baú. Ah, é o cartão para abrir aquela porta lá, né? Pô, o cara sumiu, mano. Tá sem perna. Como que tá andando? Salve, Nathan. Tá trancado. Ó, tem barril aqui, mano. Tenho certeza que ele tá por aqui, tá ligado? Pegaram a medalha de Zetirion. Salve, Mining 5.5. Tá bem? Ai, que filha da... Assusta o corno. Não faz isso não, mano. Ó, papo reto, pai. Papo reto, irmão. Não, vem aqui, véi. Tá, beleza. Eu já vi o final secreto já, Márcio. Medalha de Zetirion. Ah, eu peguei uma outra medalha, véi. Tamo igual, tamo no clima de Olimpíadas, né? Três medalhas pro Brasilzão, não tem jeito. Mas é foda mesmo. Dá pra passar aqui? Não dá não. Modalidade de Zetirarel. Ah, aqui, ó. Uma bateria de empilhadeira. É, por que que a gente não consegue pegar? Ué. Eu sou burro? Eu sou burro? Aí eu acho meio paia, né? Vai ali, moço. Ah, qual é? Qual é, qual é? Ah, tá. Tá, eu acho que o baú é na casa dele, né? Vamos lá ver então, mano. Ah, aqui. Pegar chave do laboratório. Ah, é aquela sala lá. Ai, mas o cara tá lá me esperando, né? Nossa, agora eu tô muito ferrado, mano. Eita. Opa, tudo bem, padrinho? Opa. Ainda bem parece ser um laboratório aqui. Você não sabe do que que é o laboratório, né, meu querido? Pegar a chave da empilhadeira. Encontra a bateria da empilhadeira. Ah, essa a gente achou, né? Tem uma placa escrita Zetiram nos pés da estátua. Tem uma placa escrita Zetiram nos pés da estátua. Tá bom. Por isso que a gente não conseguia pegar a bateria da empilhadeira, então, rapaziada. Cara, cadê? Eu só tô com medo desse corno. Cadê ele, mano? A empilhadeira que a gente tem que usar tá lá fora, né? Só se eu quiser atrair ele lá pro outro lado, do balonjão, tá ligado? Que pode ser também, na real. Ai, ele não vem mais. Ai, que tristeza. Eita, porra. O moleque tem 12 anos e fez isso. Investiga o corpo do homem do saco. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, né? Tá bom, né? Mano, ele caiu em cima. Meu Deus, ele é corno. Pegar celular. Que isso? Oxi! Não, não. Toma no inferno. Coloca os sangues dos tóteis pra abrir o portal. Sai, doido. Que que é isso, cara? Preciso de balde. Será que tem balde aqui? Acho que não, né? Porque eu não consigo mais subir. Achei fruto e calvo, pô. Bizarro. O homem do saco tá aqui também, mano. E ele é o capetão. Ai, eu vou morrer. Sai daqui, homem do saco. E aí, Katakuri, tá bem, meu querido? Ah, coé, véi. Ah, morreu. Pô, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda. Pô, moleque, eu sou muito burro, mano. Beleza. Tá aqui o balde, cara. Tudo pra esse maldito balde, cara. Bora lá, bora lá. Pessoal, na ideia desse jogo tava com muita criatividade. É, Jotel e Muzi. Tá aqui no chat do YouTube, inclusive. Logia a criatividade, logia a criatividade. Aqui é a casa dele, versão inferno, né? Ih, olha lá. Usar? Oxi. Qual é o nome do jogo? The Bagman's Curse, Juninho. Fizemos ser apenas duas pessoas. O William Bertondo que tá aqui no chat e o Renata. Coisa boa, mano. Pô, nem imagina o trampo que ele deve dar pra desenvolver um game, tá ligado? Tipo assim... Ai, ele veio... O cara é... O cara é o Goku, cara. Aí, ó. Eu vou pra lá, ele tá lá. Eu vou pra cá, ele tá cá, cara. Ô! Mas espero que ele não esteja aqui agora, mano. O que que tem aqui, ó? Nota de Jeremias. Não consegui. Fui ferido gravemente por uma dessas coisas. E eles viviam no esqueleto com o sangue. E acho que era isso que causou aquelas mortes nas fazendas. Estavam usando isso nos fertilizantes. Se ao menos tivesse um balde por perto, acho que se eu não... Acho que eu não morreria também se me banhasse com o sangue. E ainda poderia ficar poderoso e me vingar. Ah, ok. Tá, tá, tá. Então talvez o sangue nos dê poder, né, mano? Vou colocar aqui, ó. Vai ter que pegar mais sangue lá, né? Ah, ele tá ali, mano. Caramba, pô. Eu te encontro em todo lugar que eu vou, cara. Dá uma folga aí, pai. Cara, será que o totem tava pra cá? Pro meio? Olha ele ali. Olha o totem ali. Cabra chato, mano. Cara, eu espero muito que tenha uma saída pra cá, mano. Tem. Deus resiste, Deus resiste. Beleza, beleza. Ah, não, 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 não. Ai, graças a Deus. Aqui eu já enchi, né? Já já enchi. Mano. Ah, eu acho que é aquele ali, ó. Esse aqui a gente não encheu. Ai, eu esqueci de pegar. Nossa, eu sou muito burro. Tá. Tá. Acho que precisamos de mais algum, né? Ainda ou não. Vamos ver, né? Ó, dá pra gente ver nosso corpo, cara. O jogo é a primeira pessoa que a gente vê nosso corpo. É milagre, hein? Valorizem, filho. Valorizem. Coisa boa. Sai pelo portal da sala de sacrifício. Bora voltar lá agora. Bora sair, mano. Ave Maria. Tá vazando? Que isso? Caralho, a gente ferrou o rolê todo, mano. A gente ferrou o rolê todo, porra. Até o final ruim. É o final ruim. Meu Deus. Obrigado por você escrever, Gabri Massa. Eu quase trouxe a minha vida pra você agora da live. Vou tentar. Vou tentar fazer isso. Encher os totens sem usar o sangue no corpo do... 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 Do Jeremiah. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver a diferença agora, né? Ih, alguém atirou nele. Eu vi o que aconteceu lá na minha varanda. Fique no carro, garoto. Eu cuido dele. Cara, é o dono do cachorro? Acho que é, né? Ih! Extermínio tinhoso. Cadê ele? A gente tá com o Milton, mano. Tô perdido até nisso. Vai ter semana que vem ainda, viu, José? Vai ter a semana do FNAF aí e vai ter bastante coisa. É, o Milton é do serial killer, né? Acho que eu não joguei o primeiro game... Ô, caralho. Ai, caralho. Pare de uivar você e seus esqueletos. Lobos! Por que você é especial, irmão? Por que você tem roupa? Ah, calma aí, calma aí, não é não. Calma aí. Ah, calma aí, calma aí, não é não, calma aí. Não! Não! A média é isso que eu já leio o chat. Morre! Caramba, meu querido, você é mortal! Morreu. Coisa boa, cara! Final 3, Milton me salvou do capeta. Pô, se ele daria me dar, mas eu não me encerrou, não é? Coisa boa, velho! O Milton me salvou do capeta! O Milton me salvou do capeta! Estou com medo, isso é pior que ver dois caras numa moto! Símbolos com sangue e um portal para a sétima dimensão! Cara, essa música é a melhor coisa, velho! O Milton me salvou do capeta! O Milton me salvou do capeta! Pô, sensacional, irmão, genial! Caramba, que doideira, mano! Pô, mas é da hora, viu, gente? Da hora, mano! Curte muito o game, muito game! Pode ter certeza aí, cara, meu game é sempre que vocês lançarem qualquer coisa que eu irei jogar aqui no canal! Ah, eu já lançamos o jogo Paciência 2! É igual Paciência 1! Só que tem nosso selo! Vamos jogar também, foda-se! Tá ligado? Gostei muito, gostei muito, mano! Se alguém puder aí, adquirir o game, rapaziada, tá lá disponível na it.io, beleza? Vou deixar o link na descrição aí, do corte, você que tá vendo aí pelo YouTube, vou deixar na descrição da live aí também, ok? Pode ir lá conferir o game, se não me engano, o game tá a 1 dólar, que daria uns 5 reais, um pouquinho mais que isso, né? É, e é isso aí, tá ligado? Faça o máximo aí, se eu não me engano, eles mandaram uma aqui lá pra sorteio também, então eu vou sortear aqui também, ok? É, que puder ajudar a empresa, que puder comprar uma cópia, é muito bom, mano, muito importante apoiar a indústria nacional de games, principalmente quando é um jogo bem feito e, é, pô, cheio de referência à nossa cultura, né, mano? O bagulho é realmente, se preocupe em deixar do jeito que é o nosso mundo, né? O nosso mundo, né? Se preocupe em se adaptar a isso, né? Mas é isso aí, rapaziada, é você que foi pelo corte, muito obrigado por assistir até aqui, um beijo do seu popô, você é lindo, de vocês que não existiriam, não seria nada. Espero que você tenha gostado de The Bagman's Curse, joga aí na sua casa, me fala o que você acha, comenta aí embaixo o que você achou, ok? E até a próxima, mano. Juntei.